Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Confira a programação de hoje da semana Farroupilha 2015. Às seis horas da tarde haverá Missa Crioula. Às sete horas, homenagem do padre Amadeu Canelas. Às oito horas, show com invernada do Crass de Arambaré. Às oito horas e trinta minutos, a apresentação da fábrica de gaiteiros. Às nove e quinze, jantar a cargo do CTG Província de São Pedro. Às dez horas, show baile com estouro de tropa. E às onze horas e cinquenta e nove minutos, troca da Honda a cargo do Piquete Os Teatinos e Piquete Os Recolutas.